O marinheiro e o seu cruzeiro, a maior jornada de todas. E o que eu quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, eu vou narrar uma história pra vocês, e ela é bem curtinha, mas eu acho que vai trazer clareza de pensamento pra você. Bom, e a importância dela. Vamos lá. Marinheiro sai navegando no seu barquinho e vai chegando em alto mar. O mar enfrenta ondas gigantes, tem tubarão, tem seres desconhecidos por ele, porque estão debaixo da superfície da água, o maço quebra, acaba às vezes a comida, e ele sem destino começa a sentir de depressão. Porque ele não sabe por que está enfrentando todos esses tipos de acidentes que ocorrem diariamente na vida de um navegador em alto mar, de um marinheiro. Bom, o que a gente pode trazer de relação com a vida de uma pessoa? Imagina você, vivendo ao longo de uma vida, sem destino, igual o marinheiro, tomando patacada, problemas, enfrentando vários e vários e vários e vários problemas, e qual você também, inclusive, que está assistindo a esse vídeo, já enfrentou e sem destino. Bom, chega uma hora que você se pergunta, meu Deus, o que é isso? Você está sem direção? Essa é a pergunta. Esse é o destino. Destino, inclusive, deste vídeo. Te trazer clareza. Mas traza de quê? O que você quis dizer com esse vídeo, Tiago? Eu quis dizer que você, na vida, sem um destino, talvez sem um propósito, está igual um marinheiro em alto mar, enfrentando um montão de problemas sem saber o porquê. Fique esperto e se pergunte o que eu quis dizer com essa história. Obrigado. Obrigado.